Fala aí meus queridos e minhas queridas, já estamos de volta aqui no nosso canal trazendo informações do BBB 21 que está pegando fogo, o pau está quebrando no BBB 21. Antes da próxima notícia, deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal para fortalecer cada vez mais, aproveita para ativar o sininho e dar o seu like. Feito isso, vamos então com a próxima notícia do nosso canal, eu sou o Regis Andrade. Notícias, informações, no Jornal do Vidal. Olha, ontem terça-feira, dia 17, tivemos a eliminação do Rap Projota, tido por alguns como vilão do jogo, o cantor foi eliminado com quase 92% dos votos. Para quem pensou que as tretas dentro da casa iam passar, se enganou feio. Hoje pela manhã, os ex-aliados Gil do Vigor e Juliette Freire brigaram feio. O G3 composto por Gil, Juliette e Sara ruiu de vez. A discussão entre os dois não foi calorosa. Gil gritou muito com Juliette e a paraibana não deixou barato e retrucou as falas do doutorando em economia. O nível baixou dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ofensas, gritos, xingamentos, tudo isso aconteceu entre os dois. A relação que outrora era de amizade agora vira de inimizade forte. Gilberto chegou a acusar Juliette de ser interesseira e de fazer amizade com Vitube apenas por ela ser famosa. A advogada e maquiadora não ficou nada contente com as declarações do pernambucano. Em dado momento, na discussão que rolou na academia, Juliette dispara para Gil. Se você gritar, eu vou sair e vou mandar você tomar no... Quer acompanhar tudo sobre o BBB21? Então se liga no nosso canal, porque a todo momento tem notícias quentinhas para você. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.